Antes de começar o vídeo, eu vou ter que tirar essa música, que tá ficando muito chata essa música, tá certo, tá pessoal? Eu fico mudando essa música, mudando, 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 aí fica, tá, cara, vamos que vamos pro vídeo de hoje, pessoal. Fala pessoal, eu sou o Febraina, vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais episódios do Goplox, Midele, Mane, galera. Nós vamos começar a cavar esse negócio, galera. Estou cavando sem terra, sem nada. Que é o som da terra? Mano, que... Que que eu fiz isso, velho? Lulu, eu tirei essa música. Deixa eu ligar essa música. Não acontece nada, tá vendo? Coloca a base e liga a música. Bom. Meu Deus do céu. Ele para em meio segundo. A cada cinco milésimos de segundo. Meu Deus do céu. 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 Vamos lá galera, vamos lá! Quase lá! Quase lá! Ih, que raiva! Que porcaria é essa? Helado! Que coisa de novo é essa? Muda! Meu Deus do céu! Hum, lascou! Cheguei na superfície? 50 mil... 50 milhões! Eu vou mineirar! Na classificação! 30 milhões! Que porcaria é essa, hein? Bom, o dia que eu vou ter que tomar? Muda, senão... Eu levo muito a 20 de vidro! Que porcaria é essa, hein? Que porcaria é essa! Que porcaria é essa! Vamos lá! Nossa senhora! Vamos ver se eu consigo enxergar o mágico! Vamos ver se eu consigo! Ah não! Pular a questão! Não! Aparentemente não! Ah! Picaras de pedra! Tá! O craft tá aqui! Eu craftei as questões aqui galera! Um de um... Um de um, um de um sem sem! Meu Deus do céu! Encontrei o baú mágico! Tô descendo muito rápido Gente, é uma corrida De descimento, tá ligado? Segundo balde Que ia achar o segundo balde do título Du, desce rápido Achamos o segundo balde mágico Du, desce, desce Ormão. Três opções. Três opções. O que é uranio? Não tem uranio. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, espero que eu trago mais episódios do RobloxMind, e até a próxima. Falou-se e fui. Galera, se traga mais episódios e falou galera, tchau pessoal.